Primeiro vídeo devidamente fardado, faixa de campeão, camisa de campeão, moeda da final, pet de campeão da Copa do Brasil, pet de campeão da Sul-Americana. Comecei esse vídeo agradecendo a dois caras que forneceram isso tudo, né? Que foi o seguidor, o cara que acompanha tão de perto o canal, que é o João Nogueira, sempre tá nas lives, sempre tá nos vídeos, comentando, participando. E também o Solvaldi, um dos caras mais importantes dessa história recente do Atlético Paranaense, sendo um membro muito ativo dessa diretoria, tá sempre ali com o Petralha, começou essa jornada no Atlético junto com o Petralha, e o Petralha vai ser um personagem principal do vídeo de hoje. Se vocês estão achando que o Atlético é feira, vocês estão muito enganados. Saiu durante o dia, vou até dar um gole na cerveja, que é sexta-noite, né? Enfim, o assunto não é dos mais agradáveis. Dá uma ajeitada aqui no microfone pra ficar mais perto. Saiu durante o dia o provável acerto do Internacional com o Tiago Nunes. Vendo essa notícia, vendo toda a repercussão, fui atrás da informação, né? Porque que, apesar de ser um canal opinativo, que se baseia nas minhas opiniões, nas minhas análises, quando se trata de informação, o jornalismo pede o quê? A apuração. Mesmo a maioria dos profissionais da área, principalmente do esporte, não seguindo tão bem essa lei, né? Essa primeira risca do jornalismo. Eu fui conversar com pessoas da diretoria do Atlético, fui conversar com pessoas próximas ao clube, ao Tiago Nunes, enfim. E todas falaram a mesma versão. Enquanto Mário Celso Petralha não voltar ao comando do clube, à organização do clube, o planejamento do Atlético está basicamente parado. Ninguém é vendido, ninguém é contratado, ninguém sai. Óbvio que, por exemplo, o pessoal já está mapeando o mercado para jovens jogadores serem contratados, para jogadores experientes, para repor saídas. Mas, basicamente, o Atlético depende da volta do Mário Celso Petralha para poder pensar de vez em 2020. No Campeonato Brasileiro, o Atlético tem muitas oscilações, e a gente vai falar disso nos próximos vídeos. E parece que o título é muito distante, o time já está classificado para Libertadores. Então, realmente, o foco é o próximo ano. E, para o foco ser o próximo ano, manter peças importantes desse atual grupo é muito importante. É o caso de Bruno Guimarães, é o caso de Rony, é o caso de Thiago Nunes. E são três personagens, o caso de Marco Ruben. Mas, falando desses três personagens específicos, que eu apurei, que eu estou acompanhando de perto, essa história de interesse de Flamengo, essa história de interesse de Palmeiras, de Internacional, de Corinthians, em diversos desses jogadores. E, cara, o discurso dos empresários sempre aumenta. Quando o Bruno Guimarães teve uma proposta muito boa, realmente, de ir para o Flamengo, de vir para o Rio de Janeiro, onde eu moro, muito se falou nele querer ficar no projeto, da gratidão dele pelo Atlético, mas a gratidão dele pelo Petralha contou muito. A mesma história do Rony. O Rony é um cara que a diretoria do Atlético confiou, depois de grandes clubes do futebol brasileiro, falaram, não, 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 esse imbróglio judicial aqui eu não quero nem meter. Foi o caso de Botafogo, foi o caso de Cruzeiro, foi o caso de Corinthians, e o Atlético, o quê? Abraçou o jogador. Thiago Nunes é a mesma coisa. Vou até, vou bebendo aqui, enquanto eu converso com vocês. Ah, copo de campeão, hein? Esse copo é bonito pra caralho. Thiago Nunes é a mesma coisa, um cara que recebeu a confiança do Petralha no momento de, talvez, crise do Atlético Paranense. Era um momento complicado, após a saída do Diniz, depois de um trabalho muito ruim. Então, esse homem forte, que poucos clubes no Brasil têm, e quem tem essa imagem vai se ruindo, como é o caso de André Sanches no Corinthians, André Sanches no Corinthians, o caso de Alexandre Matos no Flamengo, no Flamengo, ih, caralho, Alexandre Matos no Palmeiras, o Marcos Braz no Flamengo vem construindo essa imagem, o Rodrigo Caetano hoje não é mais esse homem tão forte quanto já foi, enfim, o Mário Celso hoje é a cara do Atlético quando o assunto é negociação, quando o assunto é defender a instituição Atlético Paranense. Quando ele fala esse discurso ousado, que ele quer ser campeão mundial, quer ser campeão da Libertadores, enfim, ele tá falando sério, ele acredita nisso, e pra isso ele acredita que precisa de gente que quer ficar no Atlético. A barganha do Atlético não é, ah, eu vou te dar um salário de 400, 500, 600 mil. A barganha do Atlético é, você quer ser grande? Então você fica aqui porque a gente tá crescendo e a gente quer ser maior ainda. E isso motiva jogadores com foco na carreira, como é o caso de Bruno, como é o caso de Rony, como é o caso de Cittadini, como é o caso de Bambu, e como é o caso de vários jovens que estão vindo pro Atlético. Existem destaques hoje no futebol brasileiro, como é o caso dele, né, do Juventude, que ele acabou optando pelo Atlético, sabe? O Abner Vinícius, que chegou da Ponte Preta, tinha interesse de Porto, de Sporting, de Corinthians, acabou optando pelo Atlético. Então hoje vir para o Atlético é muito importante. E não é porque ele não é um clube do eixo, não é porque ele não é um dos clubes mais ricos do Brasil, como o seu Rica Perrone, que gosta de falar que são 12 grandes. 12 grandes são caralho, seu Rica Perrone. Porque ele não tem poder de barganha, que ele não é um clube bem visto para estar jogando, sabe? É um clube com pouca dívida. Vamos ignorar a parte do estádio, porque a gente sabe que isso é a tendência que o Atlético ganha. É um clube que paga em dia, é um clube com uma estrutura fodida, é um clube que vem ganhando, é um clube que vem chegando. Então estar no Atlético hoje, se duvidar, é muito, muito, muito tentador, mas que talvez 10, 12 clubes, que 12 não, mas são os clubes mais tentadores do Brasil hoje. Será que o cara quer estar no Palmeiras, naquela pressão danada? Eu acho que hoje o Flamengo, pela situação financeira, por questão de maior torcida do mundo, aquele mimimi que a gente conhece, me ensina, e talvez o Atlético, o Atlético hoje tem tudo para o jogador se destacar, como vários jogadores vêm se destacando. Tem tudo para um técnico destacar, como o Thiago Nunes vêm se destacando. Então o que eu quero deixar claro aqui, para o atletismo do Atlético, é podem ficar tranquilos. A imprensa, o eixo que é transformar o Atlético em feira, não vai ser fácil tirar nossos destaques. Podem ficar tranquilos, eu estou falando isso, baseado em apuração, em formação, e muito graças a esse cara, e graças ao Conselho, a uma diretoria forte que o Atlético tem, que está pensando em uma só instituição, em um só fato. Botar o Atlético no posto mais alto que ele pode estar. Beleza, rapaziada? Então fiquem tranquilos, não acreditem na grande mídia, não acreditem em veículos que, a gente sabe, que ignora a existência de clubes fora do eixo, a maioria das vezes. O quadro é, se fosse no eixo, se fosse no eixo, seria completamente diferente. Você acha que o pessoal especulava a saída do Carilho e do Corinthians para outro clube do Brasil em 2017? Especulava. E vocês sabem muito bem o porquê. Valeu? Acabou o vídeo, agora eu vou beber, agora eu vou encontrar meus amigos, guardando a cabeça do Atlético por esse Rio de Janeiro. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis, João e São Valdir. Novamente, muito obrigado pelos presentes, o canal mais atleticano do que nunca agora. É isso, rapaziada.